E aí, Bruzão, Adilson aqui, principal financiador do seu canal, eu tenho fã número 1, você é uma das minhas palavras inscritas no blog em 2011. Pô, Bruzão, você tem que ter uma rotina, cara. Eu estava indo dormir já, brother. Te esperei, te esperei, te esperei, e se eu não começou a live, tremendo de um fã... E aí, Bruzão, mano? Tá, eu vou deixar de ficar com a minha mulher, eu vou deixar de ficar com a minha mulher, curtindo a minha mulherzinha, bonitinha, gostosinha, pra ficar dando ideia pra você. Ai, tomar no cu, meu irmão. Ô, tem coisa melhor pra fazer do que ficar 24 horas antenado na internet, com um monte de punheteiro, pega ninguém da vida, eu, hein? E aí, Bruzão, Adilson aqui, principal financiador do seu canal, e também fã número 1, segundo suas próprias palavras, inscritas no blog em 2011. Pô, Bruzão, você tem que ter uma rotina, cara. Eu estava indo dormir já, brother. Te esperei, te esperei, te esperei, e se eu não começou a live, tremendo de um vagabundo, você tem que ter respeito pelo seu público. Você tem que fazer duas, três lives por dia, todo dia, no mesmo horário. Você não pode ficar alterando, não. Mas é responsável. Agora tô eu aqui com sono, que não quer acompanhar essa porra da live aqui. Mandar dinheiro, você não tenta fazer o canal. Não, eu vou pagar por... 2.800 reais não é nada, nem pra mim, nem pra você, que ganhou 15 mil reais por mês. Segundo o IBGE, a gente é da alta classe, alta sociedade. Ai, isso é site. Se você quiser, mano, tem 7 mil no meu PICB aqui. Se você for educado ao público aí, fazer homenagem a alguma coisa pro público agora, e eu te envio esses 2.800 da volta, né, pra você. Pois não, você já pensou em escrever um livro? Eu queria escrever um livro, se você autorizar, sobre a sua história. A gente podia lucrar, hein? Tem vários personagens, várias situações que você passou. Espações de superação, vitória e conquista, quando você realiza o seu sonho de trabalhar no pânico. Porra, cara, quero escrever seu livro, posso? Escreve, porra! É a sua história de caba-raba. Escreve, claro que pode, escreve. O seu público, pode escrever, escreve, caralho. Pode escrever essa porra, broquiado. E aí, Bruzão, a Dilson, que é o principal financiador do seu canal, e fã número 1, segundo suas próprias palavras, escrita no blog em 2011. E agora também, escritor oficial do Bruzão. Boa, cara, vai ser um trabalho árduo, porque é de todos os youtubers que já fizeram um livro. Pra mim, você é o youtuber que tem a vida mais rica, mais cheia de fatos, mais cheia de aventuras, emoções, tristezas, vitória e sucesso. Mas a sua vida é uma montanha-russa. A sua vida é muito animada, apesar de você viver 100% do seu tempo dentro de casa. Ainda assim, a sua vida é muito louca. Você é praticamente um popstar da internet brasileira. E vai ser muito emocionante pra mim poder colher cada história de cada personagem que passou na sua vida. Vou gastar uma grana. Então, quando sair o livro, não venha aplicando um golpe tóxico em mim, não. Querendo royalties, querendo ganhar em cima de mim, que não vai ganhar, viu? Você, em vídeo, liberou que eu possa escrever seu livro. E eu vou escrever. A partir de segunda-feira, estou indo para Rio de Janeiro. Colher depoimentos de Cílula Corte, Michael, Homem-Deita, todos os personagens que já passaram no seu canal. Diana, Fô Gordinha, todo mundo. Vai ser muito bom seu livro, vai parecer uma bíblia, cara. Você é o único YouTube de mim de ter um livro. Porque nenhum tinha história pra contar e fizeram um livro. E você tem história pra caralho pra contar. Você é realmente fantástico. Mas tem que ser volume 1, volume 2, volume 3. E se Deus quiser, você seja eterno. Eterno. Chegue lá no dia você. Um astro. Um gênio da internet que se reinventou a cada momento. Era o Maurício, depois passou pra flick show, depois passou pra cantor, depois passou pra ator pornô. Cara, você é um herói. Você sobrevive a todas as crises, a todas as... É um típico caso de um self-made man. Parabéns, Luzão. Eu te amo, cara. Boa noite. Ah, meu Deus do céu. Cara, me ama. É, inclusive, o Adilson aqui. Ex-principal financiador do seu canal. Ex-escritor do seu livro. E ex-fã número 1, segundo você mesmo escreveu lá no seu blog em 2011. Cara, você me pede, eu mando dinheiro. Você me pede, eu mando dinheiro. Aí eu te mandei grana. Você nem agradeceu. Pagou a live e saiu. A internet caiu, a porra do computador começou a atualizar sozinho, imbecil. Olha lá a porra do computador lá, imbecil. Porra. Retardado. Tomar no cu. Porra. A merda do computador começou a atualizar sozinho. Débil mental. Eu tenho culpa, caralho. Filho de uma puta. Vai se fuder. E me dá mais 50 real. Me dá mais 50 real, caralho. Porra. Caralho, buceta. Pronto. Vamos lá. Você é um baita de um ingrato mesmo. Bem que todos os personagens passaram no seu canal e me avisaram. E eu não quis acreditar. Acaba hoje a nossa história de amor. Acaba hoje a história de idolatria. Você não vale nada. Nunca mais vou te mandar um real. Você é trair o movimento. Desligou a live, seu ingrato. Adeus, Alexandre. Nunca mais me verá no seu canal. Nunca mais vai ver um dinheiro meu. Procurarei outros ídolos que saibam reconhecer o meu esforço de fã. Bloqueado. Boa noite. Não, cara. Eu tive que lutar. Você está fazendo declaração de imposto de renda. Mas quem faz declaração de imposto de renda é quem ganha mais de 28 mil reais anuais. Você não ganha nem 3 mil reais por ano e quer fazer imposto de renda. O cara está fingindo que está fazendo imposto de renda. Seu pobreta. Ator. Mendingo não paga imposto. Morador de rua não paga imposto. A rua é pública. Tem certeza que você está fazendo alguma drama aí pedindo a restituição. Para ver se ganha alguma coisa. Um 7-1 danado, hein? Mais um crime para sua conta. Que Deus abençoe você para usar uma boa noite para dormir. Vamos descansar. Vamos sair. Quer dizer, você pede 10, eu mando. Você pede 20, eu mando. Aí você apaga a live. Agora você sai no meu áudio. Você é um treventão, filha da puta. Diz que você é desgraçado e grato. Para de ficar passando meu áudio duas, três vezes aí, cara. Até eu tenho enjoado em me ouvir, filha da puta. Ouve meu áudio. Para de buscar água desgraçada. Respeita seu público. Pai nosso, que Deus te bendiga, se você não vê, a nossa nossa rejeição, seja bem por vontade. Se da terra, vamos dizer algo com o nosso quadro de um Deus. De primeira, vamos nos oferecer. O nosso perdão nunca dividido, não tinha que atenção, mas de mais mal. Amém. Deus te bendiga, boa noite. Deu com Deus. Beijo.